Um dos elementos mais importantes na fotografia é a iluminação. Afinal de contas, onde posicionar a sua fonte? Qual é essa fonte? Cor importa? Fotografia é tudo isso? No vídeo de hoje a gente explica pra vocês como faz. O último vídeo do como faz que a gente fez, a gente falou sobre fotografia, mas em determinado momento a gente resolveu parar porque ia entrar na parte de iluminação. E pra falar sobre iluminação, a gente precisava fazer um vídeo só sobre isso porque tem bastante coisa pra falar e o outro vídeo sobre enquadramento ia ficar muito grande se a gente juntasse tudo num vídeo só. E a gente pode começar esse vídeo falando então sobre tipos de iluminação. Existem basicamente três tipos de iluminação possíveis que a gente pode utilizar a nosso favor. O primeiro deles é a luz natural. A luz natural, como o próprio nome diz, é aquela luz que está na natureza. Quando a gente vai gravar numa externa, quando a gente pega a luz que existe ali sem ligar nada na tomada. A luz natural, bem básica, bem simples, não precisa explicar mais que isso. É, basicamente ela é a luz do sol, é a luz que existe na vida. Não tem como explicar melhor do que isso, ela é a luz do sol. É a luz que tem o ambiente por causa da luz do sol ou da luz do sol refletida em alguma superfície. É, exatamente. Não é necessariamente precisar estar um dia de sol pra você ter uma iluminação. É basicamente a luz que realmente você não liga na tomada, ela é uma luz acústica. É um pouco unplugged. O segundo tipo de iluminação que a gente tem é a luz disponível. A luz disponível, ela é basicamente também a luz que você tem ali, mas é uma luz já artificial. É, por exemplo, a luz de uma lâmpada, a luz de um poste, a luz de uma televisão, de qualquer coisa que emita luz, mas é uma luz fabricada. Você tá se aproveitando daquela luz pra tirar o melhor proveito dela. E o outro tipo de luz que existe é a luz fotográfica, que aí são as luzes específicas pra iluminação profissional. E aí entra uma... pode botar um bip aqui, uma... de tipos de luz. E a gente vai falar com vocês os mais comuns e depois os mais profissionais pesadões e bem caros. A mais comum e talvez um dos tipos mais baratos pra você poder adquirir e fazer um vídeo profissional é a luz de LED. A LED se tornou cada vez mais popular e realmente ela cumpre um papel fenomenal e a gente usa pra caramba. Por quê? É barata, prática, leve e dura. Demais! A nossa já caiu no chão umas trocentas vezes e ela ainda funciona, é incrível. Um outro tipo de luz que é bastante usado também, como fotografia profissional, e ela não é tão cara, são as luzes de tungstênio. A gente também usa, a gente tem dois Colortrans, que tem luzes de tungstênio, que são as luzes... que são as lâmpadas amarelas. E elas geralmente esquentam muuuuuito, muito. A desvantagem dela é justamente isso, que ela esquenta, como ela é uma luz quente que produz calor, ela esquenta muito o ambiente em volta e daqui a pouco os atores estão tudo suando, cheio de marca de pizza, é tristeza. Esse tipo de luz, além de ele emitir calor e deixar o ambiente muito mais quente, ele tem uma outra vantagem, que é o seguinte, com pouca coisa você consegue deixar o ambiente muuuuito iluminado. Depois das lâmpadas de tungstênio, um outro tipo de lâmpada que também é bastante utilizado na fotografia, são as lâmpadas fluorescentes. A gente tá usando uma aqui atrás, na verdade todas elas são. Que elas se assemelham bastante às lâmpadas que a gente usa em casa, são essas com tonalidade mais branca, que na verdade é azul, a gente vai chegar lá, mas a gente chega com branca. Por último a gente tem as HMI, essas são as luzes do cinema, que são umas bagas deste tamanho, que aí é pra você fazer assim ó, dia de noite, pra por exemplo, quando for gravar um filme de terror e você precisa daquela luzinha lá atrás, passando nas árvores, enquanto tem uma fumacinha passando, essa luz vai precisar também. Aí essas já não são tão acessíveis ao ser humano comum, mas elas são muito usadas no cinema, inclusive de dia. Elas realmente são lâmpadas que têm muita potência, elas são muito fortes e elas têm a temperatura de cor certa também, controlada, bonitinho, que é uma coisa que as lâmpadas fluorescentes já não têm. E por isso que elas são as lâmpadas mais recomendadas pra usar no cinema. A luz HMI, ela tem uma temperatura de cor específica. O que é temperatura de cor, Fio? Temperatura de cor tem a ver com a tonalidade da luz medida em Kelvin. Pra facilitar um pouco a nossa vida, existem duas temperaturas de cor que são as mais utilizadas pra fotografia, que é a 3200, que é o valor menor. Que você vai achar, por exemplo, nessas luzes que nós falamos, que são as luzes halógenas, que são essas mais, que a gente falou que gera calor. As luzes de tungstênio, né, que são as luzes amarelas, as lâmpadas quentes. E a outra temperatura de cor é a de 5500, que é a temperatura de cor da luz do sol, aproximadamente. E as lâmpadas que fazem esse efeito são as luzes brancas. Pra você saber, por exemplo, temperatura de cor, você pode ver na luz que você compra pra sua casa. Na embalagem, geralmente, tem um número escrito em Kelvin. Então, por exemplo, essa pequena lâmpada aqui, que é a lâmpada que a gente tá usando, ela tem 6500 Kelvins ou 6500K. Essa temperatura de cor de 6500K, ela é um pouquinho esverdeada, mas ela é a temperatura mais comum nessas lâmpadas de casa normais. Então, ela não é muito aconselhada pra fotografia, porque esse esverdeado é bem difícil de corrigir na pós-produção. Porque tu tem que jogar magenta e daí sempre fica a cor esquisita, assim. É, ele mexe, ele influencia na cor da pele, na cor dos objetos também. É, tipo essa que a gente tá usando agora. Como ela é mais barata, às vezes é o que tem pra hoje, né? Às vezes é o que a gente consegue fazer. Não necessariamente vai ficar um resultado horroroso. Não, mas ele não é o ideal, tá? O ideal, obviamente, não é uma lâmpada profissional. Além de cor e o tipo de fonte, a gente tem que falar sobre as características das luzes. Uma fonte de luz, ela pode ser basicamente de dois tipos. Ela pode ser uma luz dura ou ela pode ser uma luz difusa. A luz dura, como o próprio nome diz, é uma luz que vem bem com tudo, assim, sabe? Ela vem mais... Ela é uma luz mais direta, ela é uma luz que causa muita sombra. A luz difusa, como o próprio nome diz também, é uma luz mais difundida. Ela não tá focada, ela não é direta. Ela é uma luz que consegue ser muito mais suave. Entenderam a luz difusa e luz dura? Pô, mas como é que foi a luz difusa? A gente usa um negócio chamado difusor. O difusor, ele pode ser... ele é uma camada de tecido e de papel, de qualquer coisa que fica na frente da luz. Ele filtra os raios de luz e deixa os raios de luz mais difusos. Existem também outros tipos de difusores que são usados no cinema, que são, por exemplo, os chamados butterfly. Que eles são, basicamente, quase uma cabaninha em que as pessoas são postas ali embaixo pra gravar uma cena, porque o que ela vai fazer? A luz do sol, principalmente ali na hora do meio-dia, ela é muito dura, então forma tipo umas sombras no olho horrorosas. Então, geralmente, se usa no cinema isso, que deixa a luz bem suavezinha, bem gostosa. Na praia, por exemplo, você consegue ver isso. Ele pode ser feito com papel vegetal, aquele tecido de TNT, aquele tecido bem vagabundo de TNT, que custa um real quilômetro, aquele... Não vamos botar amarelo, não vamos botar... É, branco, sempre branco, tá, gente? Porque se você quiser colocar alguma coisa com cor na frente da luz, você consegue, mas aí isso não é mais um difusor, isso é uma gelatina. E ela tem um outro efeito, que é de mudar a temperatura de cor da fonte de luz. É, a gelatina é utilizada, como o Douglas mesmo disse, pra mudar a temperatura de cor, ou, no caso, mudar a cor mesmo. No teatro, por exemplo, a gente usa gelatina nos refletores pra causar alguns efeitos dramáticos. No cinema também se usa isso, dependendo... Tem lugares que usa gelatina verde, gelatina laranja, que é pra você dar uma pintada no ambiente com a luz. E a gelatina, ela é feita de um material que parece aquela lâmina de raio-x. Ela é um material parecido com aquele, meio duro, assim, meio um plástico. E ela é colorida, ela tem azul, tem âmbar, que é essa cor de garrafa de cerveja, tem magenta, tem vários tipos de cores. E ela é utilizada pra eu pegar uma luz branca, por exemplo, e deixá-la mais azulada, deixá-la com a cor... Ou pegar uma luz amarela e botar uma gelatina azul e ela virar uma luz branca, sabe? Pra neutralizar, pra corrigir uma temperatura de cor e deixar todas as luzes com a mesma temperatura. As câmeras, inclusive, pra você que tá tipo... Ai, meu Deus, não tá entendendo nada de temperatura de cor. As câmeras têm ajustes de temperatura de cor, tá? Mesmo as mais básicas, elas têm pelo menos três presets, que é a luz do mistênio, a luz do dia e uma luz automática que você joga ali e ele vai controlar pra você dependendo da tua fonte de luz. O que a gente vai fazer agora é mostrar pra vocês como é construído um mapa básico de luz. Porque a iluminação não serve simplesmente pra tipo, ó, nossa, iluminei um lugar. Não, a iluminação tem, inclusive, uma função dramática no objeto ou na cena que você tem que fazer. Então presta atenção no que a gente vai falar agora, que é o mapa de luz. Pra você compor um mapa básico de luz, você precisa de três luzes. Essas três luzes vão ser ligadas em três posições diferentes. A primeira delas é a luz de ataque. A luz de ataque, ela é uma luz que fica geralmente posicionada a 45 graus e é uma luz que vai causar o efeito que eu vou mostrar pra vocês agora. Agora tá tudo escuro e vocês não tão vendo nada. Então agora eu vou ligar a luz de ataque. Essa é a luz de ataque. Ela tá iluminando boa parte do meu rosto, fazendo uma sombra do outro lado. Ela ilumina um pouco o cenário, óbvio, porque tá, né, tá atrás de mim. Tudo que tiver, né, na direção dela, ela vai iluminar. Só que a imagem ainda não tá visualmente interessante, né? Vocês concordam? Não tem volume. É, não tem volume, exatamente. Obrigado, Phil. Então a luz de ataque é basicamente essa luz que chega pra dar uma iluminada, que foi isso que eu falei. A diferença de você iluminar uma cena e iluminar uma cena. Quando você simplesmente ligou uma luz. A gente simplesmente ligou uma luz aqui pra dizer que tem coisa aqui. Pra gente acrescentar volume nessa cena, a gente vai ligar uma segunda luz, que é a contra-luz. Agora que a gente ligou a contra-luz, vocês conseguem perceber que no nosso ombro, principalmente, no cabelo, tem essa parte mais clara. Isso é o efeito da contra-luz. Obviamente o cenário lá atrás ficou muito mais claro, porque a lâmpada tá colada na parede. Esse não era exatamente o efeito da contra-luz, mas é o efeito que a contra-luz faz aqui nesse ambiente. É, conforme vocês forem reparando nos exemplos que a gente tá mostrando, reparem que tem sempre um brilhozinho no cabelo, um brilhozinho no ombro. Esse brilhozinho que a gente diz, destaca o personagem do fundo, criando mais volume, mais riqueza de detalhes e mais planos. Lembra que a gente falou no vídeo anterior, seu primeiro plano, seu segundo plano? Então, essa luz faz isso, ela destaca o personagem. Mas existe mais uma luz. A última luz é a luz de preenchimento, que é uma luz que é usada pra suavizar. Vocês estão vendo que a gente tá com uma sombra aqui no nariz e nessa parte do rosto oposta à luz? Essa luz de preenchimento, ela vai suavizar essas sombras e deixá-las menos evidentes. Perceberam então? Essa luz de preenchimento, que também se chama Feel Light, ela faz esse preenchimento. Mas assim, as luzes, elas são também um recurso narrativo. No nosso caso, aqui, nesse momento, agora que vocês estão vendo de gravar, a gente tá usando duas luzes de ataque, por quê? A gente tem uma luz de ataque pra cada um. Essa é a minha luz de ataque e aquela luz de ataque do Feel. E a minha luz de ataque já serve de preenchimento pra ele e a luz de ataque dele já serve de preenchimento pra mim. Então a gente tá economizando luzes. Senão teria que ligar três luzes só pra mim e três luzes só pro fio e não tem necessidade. Sobre iluminação, por enquanto é isso. A gente só queria dar uma noção básica pra vocês. Acho que o vídeo até ficou bem longo. Bem longo. Mas a gente queria explicar todos esses detalhes porque o retorno de vocês tá sendo muito bacana. E a melhor forma de você entender e conseguir utilizar todas essas características da luz é praticando. Então, se você tem uma câmera e tem uma lâmpada, testa várias posições de lâmpada, de luz, de formas diferentes de iluminação, de enquadramento, que você vai... Quanto mais você praticar e testar essas possibilidades, mais você vai entender e conseguir controlar a luz da melhor maneira que você deseja. Que é aquela máxima que a gente sempre fala aqui. É botando a cara e errando muito que uma hora você vai acertar e vai continuar aprendendo o resto da sua vida. Tá bom? Se você tem alguma sugestão de tema que você gostaria que a gente falasse pra vocês, deixa aqui nos comentários. Diz também o que vocês estão achando dos vídeos. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, curtir esse vídeo, compartilhar. Fica ligado no nosso Facebook porque agora tem algumas novidades vindo por aí. que vocês vão saber por lá e até pelo nosso Instagram oficial. Certo? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.